Pai do Senhor Jesus, povo de Deus Eu resolvi aqui fazer uns vídeos, uma série de vídeos contando como Deus agiu na minha vida Então o primeiro vídeo eu quero falar como é que eu me tornei professor Eu me batizei no ano de 1994, 15 de fevereiro E me converti pra valer Quando eu vim, já vim querendo oferecer o máximo que eu podia pra Deus E na época a gente tinha receio de tudo Foi quando meu pai na oitava série falou A partir do ano que vem você vai trabalhar e vai estudar à noite Estudar à noite implicava eu deixar de ir aos cultos no meio da semana Então comecei a orar a Deus porque muitos jovens da época, parentes meus, amigos que começaram a estudar à noite Acabavam se envolvendo lá com as coisas e se afastavam dos caminhos de Deus E não era essa a minha intenção, eu não queria deixar de adorar a Deus nem sair dos caminhos de Deus Foi quando eu comecei a orar a Deus, abre uma porta, prepara aí alguma coisa que eu estude e ganhe dinheiro E fui orando, jejuando, orando, jejuando Quando eu estava próximo do final do ano Minha professora, se eu não me engano, foi a professora Sônia Aqui na Escola Estadual Giovanni Batista Rafa, aqui em Suzano, Palmeiras Falou, né, você fala bem, por que você não vai lá no Cefã? Lá no Cefã você estuda o dia inteiro e ganha um salário Eita, tudo que eu estava pedindo a Deus, professora Só que a inscrição hoje é o último dia, era uma quinta-feira, peguei a bicicleta Saí daqui de Palmeiras, fui lá para o Colorado, lá em Suzano Mais ou menos uns 6, 7 quilômetros Cheguei suando lá, me inscrevi E não tive tempo de estudar não, a prova já foi no sábado Nunca fui bom aluno, assim, de estudar muito Fazer o necessário para tirar nota Então, fiz a prova Um mês depois, soube o resultado Passei no 35º, fiquei na sala do primeiro ano Então, acredito que foi 100% Deus Não tive mérito nisso daí, de passar Porque não era muito estudar, assim Para passar de prima, sem estudar, assim, no vestibulinho Então, passei, aí comecei a estudar E só então descobri que o CEFAM, na verdade, era uma escola que formava os jovens para o magistério Então, nunca fiz plano de ser professor, não tinha feito plano para ser professor Queria ser caminhoneiro, advogado Qualquer outra coisa, menos dar aula, né? Mas, por interesse de cultuar a Deus à noite, fui para a escola E lá me dei bem E aí eu estou até hoje, feliz, contente e servindo a Deus Após 22 anos É isso aí Deus abençoe Até a próxima, aí que eu vou contar bastante testemunho meu Essa jornada que Deus me deu foi muito legal Eu quero compartilhar com os amados irmãos, amigos, colegas, todo mundo aí Deus abençoe